O que você vai ouvir aqui é a mais pura demonstração de maldade. Abordaram o casal numa estrada de terra. Enquanto os dois filhos do casal dormiam no banco traseiro do veículo, Siluana foi a que mais sofreu durante 40 minutos, foi estuprada pelos três bandidos. Eu tô subindo em cima, a filha vai pegar os caras, não, ele falou assim, não, ela já violentou a mulher. Aí eu fui e eu violentei a mulher também. Por que que estava na rua? Progressão de pena porque era menor. É menor então, vai pra rua. Ah, eu violentei a mulher na frente do marido amarrado, depois fui lá e matei. Como se tivesse participado de um banquete, um canalha desse, na frente do marido violentando a mulher, os dois. E na frente das crianças. Dá vontade de pegar o revólver, né? Eu, se eu fosse polícia, e descarregar o revólver na cabeça dos dois caras na hora. É isso que dá vontade.